Três horas e nove minutos eu falo ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire. E agora nós acompanhamos a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Zé Reis. O deputado Bartô, às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. Então, os deputados, o deputado Gleitinho Azevedo, segundo secretário a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bartô, primeiro secretário a DOC, leia a correspondência constante nos ofícios nº 777 a 780 de 2021 e de ofícios e suposto. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de leis nº 2.700, 2.704 a 2.706 e 2.708 a 2.713 de 2021. Os requerimentos, números, nº 8.080, 8.034 a 8.037 e 8.039 a 8.041, todos de 2021. E os requerimentos ordinários, nº 967, 1.008 e 1.022, todos de 2021. Proferem discursos os deputados Gil Pereira e Cleitinho Azevedo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase. O momento em que o presidente defere o requerimento ordinário nº 1.022 de 2021, indefere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários nº 967 e 1.008 de 2021 e informa ao plenário que foram aprovadas, nos termos do parágrafo único, artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 8.036 e 8.037 de 2021, a seguir. São submetidos à votação e aprovados a cada um, por sua vez, os requerimentos nº 1.407 e 2.739, ambos de 2019, este com emenda nº 1, nº 6.056 e 6.723, ambos de 2020, 7.609 e 7.657, 7.798 e 7.850, todos de 2021. Este, na forma do substitutivo nº 1, neste passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 25, às 14 horas, anunciando a ordem de um dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bernardo Mucida. Senhoras deputadas e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, saudar aqui, em especial o deputado Dalmo, que nos acompanha, deputado Zé Reis, também os deputados que estão acompanhando nosso encontro, nossa reunião pelos lejes. Eu volto hoje à tribuna desta Assembleia Legislativa, mais uma vez, para tratar de um tema já abordado aqui por mim, que diz respeito à remoção de cerca de 300 famílias no município de Itabira, que é a cidade de onde eu venho, que é a cidade berço da mineração do estado de Minas Gerais, a cidade que hoje é responsável, foi berço, sede, fundadora da, hoje, maior empresa da América Latina, que é a Vale, na época a Companhia Vale do Rio Doce, que nasceu em Itabira para explorar o minério do Pico do Cauê, talvez a maior jazida de minério de ferro que foi identificado no século passado, antes do surgimento das jazidas do estado do Pará, mas certamente uma cidade pioneira na mineração. E, no entanto, apesar desse ineditismo, apesar do pioneirismo, enfrenta todas as dificuldades inerentes à atividade mineradora. E, nesse momento, o nosso desafio diz respeito à possibilidade de remoção de até 300 famílias lá nos bairros Nova Vista e Bela Vista, na cidade de Itabira. Quero dizer que eu estive no local, eu visitei o local, eu reuni com os moradores, eu me reuni com o Ministério Público do município, que está acompanhando essa demanda, porque a Vale há de construir uma estrutura de contenção ajusante. Essa estrutura, deputado, é um enorme muro que chega a ter 20 metros de altura, com uma base de aproximadamente 30 metros. São estruturas usadas no Japão para conter tsunami, que a Vale vem e quer implantar no município de Itabira. É uma espécie de barragem reserva. É um muro que fica atrás da barragem para, no caso, na eventualidade de rompimento da barragem, que esse muro consiga segurar todo o rejeito, toda a lama. Acontece que esse muro está para ser construído no meio do bairro, dentro da área urbana, o que, obviamente, provoca a remoção das famílias e uma inquietação, uma intranquilidade, um desassossego danado para as famílias que moram ali, abaixo da barragem, vizinhas da barragem. É uma cena que eu convido os deputados a conhecerem, porque, de fato, ir lá e conversar com as pessoas é algo que nos toca muito. A inquietude, sabe? A intranquilidade, o desassossego de todas as famílias que estão ali. E eu quero registrar que, no início desse mês, eu oficiei a Vale pedindo informações concretas sobre isso. Porque o que gera mais insegurança é a falta de informação, é a falta de transparência. E eu estou aqui registrando, mais uma vez, que, apesar de já ter oficiado a Vale, esse ofício não foi respondido, nem o meu e nem outros que foram feitos por outras autoridades do município de Itabira. Então, o que a gente quer, em primeiro lugar, e que a gente cobra aqui com muita ênfase, com muita firmeza, é transparência da Vale. A gente quer saber aonde que serão feitas as emoções, quantas famílias deverão deixar suas casas, qual que é o projeto executivo, quando começa a obra, todos esses dados que, infelizmente, permanecem ocultos. Então, eu quero, aqui, utilizar esse espaço para pedir o apoio dos deputados, das deputadas que nos acompanham, nesse sentido. Não apenas a Vale, eu também oficei a Agência Nacional de Mineração e a Defensoria Pública. A Agência Nacional de Mineração, no sentido de nos apresentar todas as informações sobre licenciamento ambiental e demais informações complementares, e a Defensoria Pública, fazendo um pedido muito específico, que é para poder acompanhar, dar todo o suporte jurídico, o suporte necessário para as famílias que estão nessa situação. Porque o que acontece? Há uma simetria, uma desigualdade, uma disparidade absurda. De um lado, você tem a maior empresa da América Latina, com todo o suporte jurídico, que pode contratar os melhores advogados do Brasil para fazer o acompanhamento das suas causas. de outro, famílias que têm apenas a casa onde moram e que estão ali sujeitas a uma remoção. E eu quero falar isso com muita ênfase aqui, deputado Dalmo, porque essa não é uma história recente na nossa região. Eu canso de dizer aqui que eu venho de uma região mineradora e dou vários exemplos. Em Itabira mesmo, nós temos bairros fantasmas, que a Vale comprou boa parte das casas, mas largou algumas lá no meio, como é o caso da Vila Paciência. O caso de remoções de famílias é histórico nas cidades narradoras. Na nossa vizinha, Barão de Cocais, 155 famílias tiveram que deixar as suas casas no meio da madrugada, aos sons das sirenes que estavam tocando. E até ontem, elas não haviam voltado para suas casas e sequer feito um acordo judicial com a Vale. Então, quando a gente está cobrando aqui, a gente está falando das famílias que estão lá totalmente desamparadas, tanto dessa assistência material e até mesmo da informação. Por isso, eu estou transformando em requerimento e peço, solicito aos deputados que possam também nos apoiar nessa causa para assinar esse requerimento junto comigo, solicitando informações. Eu quero dizer aqui, Itabira é uma cidade pioneira na mineração e vive situações inéditas. Situação inédita como, por exemplo, essa da construção das estruturas de contenção ajusante, que é, como eu disse aqui, como eu expliquei, uma barragem de reserva feita, se Deus quiser, para não ser utilizada, mas para dar suporte a um eventual rompimento de barragem. E esse ineditismo também, apesar de termos contribuído muito com o Brasil e com Minas Gerais, apesar de ter sido uma cidade que, ao longo de muitos anos, segurou a pauta de exportações brasileiras, está figurando sempre no segundo maior município exportador do Brasil, apenas atrás do município de São Paulo, esse ineditismo agora vem para um conflito muito próximo, que é a questão da exaustão mineral. Então, se de um lado nós estamos vivendo esse desafio das remoções, da readequação, da construção de novas áreas, do descomercionamento das barragens, de outro, num horizonte muito próximo ao desafio da diversificação econômica e, de fato, de encontrar outras soluções, outros arranjos produtivos para as cidades mineradoras. Nesse aspecto, eu quero registrar a reunião que participei na noite de ontem, na tarde, fim da tarde, início da noite de ontem, numa iniciativa muito importante que conta já com entidades consagradas, entidades consolidadas no Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, com o próprio governo do Estado de Minas, junto com o SEBRAE, com a FIEMG, com o BDMG, Federa Minas, a MIG, Vale, a Prefeitura Municipal de Itabira, junto com a Universidade Federal, as associações comerciais, tanto de Itabira, a CITA, quanto dos municípios vizinhos, como a Simonde, João Molevade, a Ciabaca, de Barão de Rocais, a CISB, de Santa Bárbara, a Associação Comercial de São Gonçalo, também presente, de Rípera, Cicaba, enfim, de Nova Era, dos diversos municípios vizinhos que entendem que o fim da mineração num município tão relevante vai impactar uma região inteira do Estado de Minas Gerais. Então, essa iniciativa, o objetivo dela, considerando que nós, novamente, seremos pioneiros na indústria da mineração do ferro. De um lado, sendo a cidade que fundou a Vale, mas de outro, aquela que tem o horizonte da exaustão mineral mais próximo. Essa iniciativa visa exatamente encontrar mecanismos e soluções para a reconvenção produtiva dos territórios minerados, ou seja, para a diversificação econômica dessas áreas e dessa região, pensando a diversificação econômica como um desafio regional, lembrando que é uma região rica em recursos naturais, mas que esses recursos precisam ser transformados em riqueza para o seu povo. E volto aqui a insistir, esse ano, talvez, o projeto mais importante a ser votado na Assembleia Legislativa é o Acordo de Brumadinho. Aquele recurso feito, um acordo judicial pelo governo do Estado, com participação da Defensoria, do Tribunal de Contas, do próprio governo, do Ministério Público, para reparação dos danos que ocorreram em Brumadinho. São 37 bilhões de reais que deverão ingressar aqui nos cofres públicos, direto ou indiretamente. E eu digo aqui, nós precisamos de um acordo para Itabira também. Nós precisamos de um acordo e de um projeto para as cidades mineradoras que não podem esperar uma tragédia para poder ter acesso a recurso. Se esse recurso, se esse acordo foi um acordo para poder recompor o passado, para indenizar todos os danos que tiveram no passado, eu quero dizer aqui, município de Itabira, senhor presidente, tem uma ação judicial contra a Vale datada da metade da década de 90. Naquela época, era uma ação de mais de um bilhão de reais, pedindo para a Vale indenizar todos os danos socioambientais do município. São mais de 25 anos que existe exceção e ela não faz acordo com o município de Itabira. Está deixando para lá. Eu falo aqui com muita ênfase porque Itabira é o município que tem mais barragens no estado de Minas Gerais. É o berço da mineração. É a cidade que deu origem à maior empresa da América Latina e que é responsável pelo maior recurso que vai entrar nos cofres do estado esse ano. Então, a gente entende que o desafio da reconvenção, que é o termo que o Sebrae está usando, reconversão produtiva da diversificação econômica, é um desafio para Minas Gerais, para que a gente não volte a ver na história de Minas o que aconteceu com Ouro Preto, o que aconteceu com Diamantina, o que aconteceu com Mariana, que foram municípios ricos no passado, municípios que tinham ouro, que tinham diamante. E essa riqueza foi levada, serviu para industrializar bem a Europa, serviu para poder deixar a Inglaterra um país como é hoje, mas que serviu para deixar os mineiros numa situação de abandono. Infelizmente, essa história já aconteceu e nós estamos vendo ela podendo se repetir. Então, eu uso aqui o plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para fazer esse apelo. Nós precisamos ter uma atenção, porque o dilema que está, nesse momento, o imposto sobre Tabira, certamente irá acontecer nos diversos municípios mineradores de Minas Gerais nos próximos anos. Porque uma coisa é certa, o minério não dá duas safras e que se vai tirando dia após dia, por maior que sejam as reservas, ele há de acabar. Então, eu faço aqui esse apelo aos deputados que queiram, junto comigo, pedir transparência da Vale. O que eu cobro aqui é transparência, é clareza de informação, é deixar o preto no branco, é dizer o que ela pretende fazer com essas 300 famílias que, se de um lado, estão amedrontadas pela possibilidade da barragem, que são suas vizinhas, de outros estão totalmente intranquilas e inseguras pela ausência de transparência. E também, para que esse projeto, um projeto realmente relevante, um projeto que conta já com o apoio de entidades bastante importantes no Estado de Minas, como as que eu citei aqui, FIEMG, SEBRAE, FederaMinas, AMIG, o próprio governo de Minas, universidades, as associações comerciais, para que esse projeto seja abraçado pela Assembleia Legislativa, como um projeto de Minas Gerais. Se hoje estou falando de Itabir aqui, não é uma questão de barrismo, é uma questão do ineditismo que estamos vivendo. É uma questão, por sermos pioneiros na exploração do minério, seremos também pioneiros na exaustão desse mesmo minério. E é a partir daí que eu faço esse pedido aos deputados, às deputadas, para que a Vale tenha transparência na sua relação com a comunidade, na sua relação com o governo, na sua relação com o meio ambiente. São as minhas palavras, presidente, agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mucida, parabéns por sua luta, sempre aguerrido aqui nessa casa. com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. na sua ausência, deputado Andréia de Jesus. com a palavra, deputado Andréia de Jesus. na sua ausência, deputado Betão. com a palavra, deputado Betão. Boa tarde, presidente. Me escuta bem? Boa tarde, deputado. Presidente, uma rápida palavra. Eu gostaria de lembrar que na próxima, no próximo dia vinte e nove de maio, acontece em todo o Brasil, atos contra a tentativa de desmonte do governo Bolsonaro na educação superior. estudantes, trabalhadores da educação, quem de fato defende a educação pública de qualidade, tem que se mobilizar, né? Quanto aos cortes no orçamento desse ano, que diga-se de passagem, é bem pior do que o do ano passado. O recuo de dezoito por cento no orçamento das universidades, que na prática reflete no corte de bolsas de estudos, da iniciação científica e no emprego de milhares de profissionais que lidam diretamente e indiretamente com a educação. No caso aqui em Juiz de Fora, estou falando de Juiz de Fora, senhor presidente, a Universidade Federal de Juiz de Fora, que vale lembrar, está atuando até na produção de vacinas contra a covid-19, de medicamentos contra a covid-19, teve um corte de dezesseis por cento, que resultou a demissão de mais de trezentos e setenta profissionais da saúde no fim de oitocentos e setenta bolsas de estudo. É um absurdo que tem que ser denunciado e revertido. No caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, referência em pesquisa está prestes a fechar permanentemente as portas. Então, nós não podemos simplesmente aceitar calados um governo que corta orçamento para a educação, mas que investe em cloroquina, em orçamento para o Ministério da Defesa e que gasta meio milhão de reais em atos públicos, como de domingo lá no Rio, que foi, além de um desrespeito às mais de quatrocentos e cinquenta mil vítimas da covid-19 e um verdadeiro cortejo da morte. Por isso, eu convoco a todos para essa luta, em juiz de fora, o ato será a partir do Parque Alves, às dez e trinta e será realizado dentro dos protocolos sociais, com máscara, distanciamento social e álcool em gel. Em Belo Horizonte, o ato acontece na Praça da Liberdade a partir das dez horas. Todos os atos que acontecem nas outras cidades, em Minas Gerais e no Brasil, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais para que a pessoa possa se programar e ir de forma segura para as ruas defender a educação. É preciso lutar para reverter esses cortes que atinjam todas as áreas. Nem um dia a mais com esse governo privatista que prega a morte e que desmonta setores fundamentais para o povo brasileiro, senhor presidente. O presidente, era o que eu tinha para hoje à tarde, agradeço por a gente poder passar para as votações. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Betão. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números. 8.043, 2021 da comissão de administração pública. 8.048, 8.049, 8.051, 8.064, 8.066, 2021 da comissão de educação. 8.070, 2021 da comissão de desenvolvimento econômico. 8.072, 8.073, 2021 da comissão de direitos humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 25 de maio de 2021. Do deputado João Vitor Xavier, em que comunica sua renúncia à vaga de membro efetivo da comissão de Minas e Energia. Ciente, publique-se. Do deputado Cássio Soares, líder do bloco Minas, são muitas, indicando o deputado Arnaldo Silva como membro efetivo da comissão de Minas e Energia na vaga do deputado João Vitor Xavier. Ciente, designo as comissões. Comunicações do deputado Cássio Soares, líder do bloco Minas, são muitas, comunicando a sessão das seguintes vagas. Ao bloco Democracia e Luta, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na comissão de redação. Duas vagas de membro efetivo na comissão de educação, uma vaga de membro efetivo na comissão do transporte, uma vaga de membro efetivo na comissão do trabalho, duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na comissão de direitos humanos. Duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na comissão de participação popular e duas vagas de membro efetivo e duas vagas de membro suplente na comissão de direitos da mulher. Ao então bloco sou Minas Gerais, agora denominado Bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro uma vaga de membro efetivo na Comissão de Desenvolvimento Econômico, uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão de Pessoas com Deficiência e uma vaga de membro efetivo na Comissão de Cultura, ciente publica-se da Comissão de Cultura, comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião ordinária de 19 de 5 de 2021 ciente publica-se requerimento sujeito a despacho do Presidente, requerimento ordinário número 1028-2021 do deputado Carlos Pimenta solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2701-2021 que aguarda aparecer em comissão a Presidência refere a defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do Regimento Interno Senhores deputados e deputadas agora entraremos em processo de votação votação de requerimento número 2010-2019 requerimento 910-2019 do deputado Zé Guilherme a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta a Presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés em votação substitutivo número 1 Você está acompanhando a votação de um requerimento apresentado pelo deputado Zé Guilherme é um pedido de informações ao secretário de Estado de Saúde e ao governador do Estado sobre a instituição hospitalar a ser indicada pela Secretaria de Saúde e pelo governo para recepcionar as crianças com atrofia muscular espinhal que deverão ser atendidas em centros de referência devido à incorporação de um medicamento para tratamento da doença pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde O que está sendo apreciado agora é um texto substitutivo que foi apresentado ao projeto original Votaram sim 13 parlamentares Não voto não Não voto em branco Está aprovado o requerimento Substitutivo número 1 Votação do requerimento 2674-2019 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Agora o que está sendo votado é um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de um pedido de informações sobre o alcance de uma portaria que regulamenta uma lei de 2018 sobre a prática de atividades da área de competência da corporação por voluntários, profissionais e instituições civis especialmente quanto à possibilidade de engenheiro de segurança do trabalho habilitar brigadista para atuar em eventos temporários Votaram-se em três parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento Votação do requerimento número 4.314-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação, substitutivo número 1 Agora está sendo apreciado um requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher para encaminhamento à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de um pedido de informações sobre a viabilidade da ampliação do atendimento do Sindipasse no Espaço Cidadania para mães ou responsáveis de filhos com deficiência Votaram-se em três parlamentares no voto não no voto em branco Está aprovada o substitutivo número 1 Votação do requerimento 4.378-2019 da Comissão de Segurança Pública A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação Agora mais um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao chefe da Polícia Civil e ao diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais de um pedido de informações sobre a regularidade do pagamento de diárias de deslocamento aos integrantes de bancas examinadoras Votaram-se em dezesseis parlamentos parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento Votação do requerimento número 7.319-2021 do deputado Gustavo Mitre A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 Em votação substitutivo número 1 Agora é um requerimento do deputado Gustavo Mitre para encaminhamento ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de um pedido de informações para que sejam encaminhados no caso à Assembleia documentos que detalham o projeto do Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte especialmente os mapas com a localização dos terrenos que serão desapropriados para a construção e também a disponibilização para os investidores interessados o que estaria previsto nesse sentido Votaram sim 17 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 7.501 2021 da deputada Ana Paula Siqueira a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento Agora um requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para encaminhamento ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão e também a secretária de Estado de Educação de um pedido de informações sobre a destinação que será dada a um imóvel localizado em Nanuc onde funcionava a escola estadual Emiliana Passos o imóvel atualmente se encontra em situação de abandono e depredação e também o requerimento é para saber as providências que estão sendo adotadas para a preservação desse patrimônio votaram sim 17 parlamentares não voto não não voto em branco está aprovado o requerimento votação do requerimento 7.674 2021 da deputada Ana Paula Siqueira a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com emenda número 1 que apresenta em votação requerimento salvo emenda agora está sendo votado mais um requerimento apresentado pela deputada Ana Paula Siqueira para encaminhamento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de um pedido de informações sobre os motivos da não recondução de conselheiras indicadas pelas entidades União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto União Brasileira de Mulheres do Estado de Minas Gerais para o Conselho Estadual da Mulher conforme foi relatado no ofício recebido pela Comissão de Defesa das Mulheres votaram sim 19 parlamentares no voto não no voto em branco está aprovado o requerimento salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação do que a emenda não 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 Obrigado. Votaram-se em 21 parlamentares, não voto não, não voto em branco. Está aprovada a emenda número 1. Votação de requerimento 7.739, 2021, do deputado Betão. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Agora, a votação de um requerimento apresentado pelo deputado Betão para encaminhamento à Secretaria de Estado de Educação de pedido de informações sobre as escolas em Minas que já estão totalmente adaptadas para receber os estudantes quando for autorizada a reabertura. Detalhando as reformas que foram realizadas, o deputado pede isso, para garantir as adaptações da estrutura, essas adaptações necessárias ao cumprimento dos protocolos sanitários para o retorno presencial. Então, medidas como, por exemplo, a maior ventilação das salas de aula, as novas instalações, ampliação do número de pias para a higiene das mãos, a disponibilização de dispenser para álcool em gel, compra de bebedouros adaptados às condições de não contaminação, entre outras medidas. Votação de requerimento 7.885, 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira para encaminhamento ao governador do Estado de um pedido de informações sobre os valores e o cronograma de pagamento das indenizações estabelecidas numa lei de 2018, indenizações destinadas aos filhos segregados de pais com ranceníase, submetidos à política de isolamento compulsório em Minas Gerais. É uma reparação histórica considerada extremamente necessária. votação de requerimento 7.948, 2021, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão do Trabalho para encaminhamento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de um pedido de informações sobre o ressarcimento dos valores referentes à Vale Transporte, valores pagos a servidores da UENG e outros órgãos e empresas públicas do Estado em trabalho remoto. Esse é, portanto, o décimo requerimento da pauta. Décimo e último requerimento da pauta desta terça-feira. Votaram sim 19 parlamentares. Novo voto não, um voto em branco. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o deputado doutor Jean Freire, segundo vice-presidente, encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Entre os temas dos pronunciamentos, a possibilidade de remoção de 300 famílias em dois bairros de Itabira para a construção de uma estrutura de contenção da Vale na cidade. O deputado Bernardo Mucida, que foi quem trouxe este tema ao plenário, quer todos os detalhes sobre essa obra. Já o deputado Betão fez críticas aos cortes no orçamento da educação.